Fui conectados, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos fazer uma gambiarra tech. Esse vídeo é para você que quer muito gravar com a câmera frontal e traseira ao mesmo tempo. Não adianta só instalar o aplicativo, tá? Tem que fazer umas coisinhas paranauê para funcionar. Então assista ao vídeo até o final para entender direitinho como nós vamos fazer isso. E vamos dar início à nossa brincadeira. Antes de mais nada, eu já quero deixar bem claro que se você tem o Motorola aí, ó. Eu tenho aqui o Moto G8 Play. Pode fazer até no Moto G8 mais top que você tiver aí. Quem sabe funcione. Mas no Moto G8, G7 não vai funcionar. Ele não tem hardware para aguentar as duas câmeras. Ele não abre. Eu tenho aqui, ó, o OnePlus. Um aparelho, o OnePlus 6, um aparelho de dois anos atrás. E aqui ele conseguiu usar as duas câmeras. Espera aí que eu vou fechar e abrir de novo. Vocês vão ver que ele vai conseguir. Aqui, ó. Vou abrir. E ele vai conseguir abrir as duas câmeras, ó. É um smartphone de dois anos atrás, mas que tem um processador potente. Então se você tem aí um S9, um S9 Plus, com certeza vai funcionar. Porque funciona aqui no OnePlus. Se você tem um top de linha até de dois anos atrás, eu creio que funcione. Mas agora vamos ao que interessa. Vamos fazer ele funcionar aqui no nosso Galaxy S10 Plus. Em toda a linha S10 vai funcionar. E na linha Note também. E vamos iniciar, então, a nossa gambiarra tech. Vamos lá. Primeiro de tudo, você vai ter que baixar esse aplicativo aí, ó. Double Side Camera. O negócio é o seguinte. Você vai instalar, você vai abrir e vai dar as permissões. Só que não é só isso. O aplicativo não está funcionando, tá, galera? Mesmo que se você colocar pra tirar uma foto, pra gravar, ele não grava. Apesar dele aparentar que está gravando, eu vou colocar aqui pra gravar, ó. Aparentemente ele está gravando, mas ele não grava. Não salva o vídeo. E se você tentar fazer aqui do modo que eu vou mostrar com isso aqui ativado, você não vai conseguir, porque ele vai estar usando o microfone. Finalizei o vídeo. Você vem na galeria. Você não vai ter um vídeo novo. Ele não grava. Infelizmente ele não grava. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer o seguinte, ó. Nós vamos ter que abrir o aplicativo, como eu abri, como eu mostrei pra vocês. E nós vamos ter que fazer o seguinte, ó. Agora ele já travou. Abriu agora. Vê. É tudo uma gambiarra, tá, galera? Então eu estou aqui, ó. Com a câmera frontal e a traseira funcionando, ó. Ó. Está aqui bonitinho. E o que nós temos que fazer? Gravar a tela. É isso mesmo. Ao invés de nós gravarmos com o aplicativo, já que ele não funciona, se você virar a câmera, tentar virar a câmera, o seu smartphone vai reiniciar. E se você tentar virar o seu smartphone, ele também irá reiniciar. Então é um negócio bugado. Mas se você usar deste modo aqui, ó, você consegue gravar como vocês viram na introdução do vídeo, como eu vou mostrar pra vocês. Então você só vai lá no seu gravador de tela. E você começa a gravar a sua tela, usando o microfone e também o áudio do sistema. E está aí, ó. Você vai conseguir gravar as duas câmeras ao mesmo tempo, desta forma aqui. E, infelizmente, você vai ter essas coisas aqui embaixo. Você não vai ter como tirar elas dali. Mas tem uma vantagem em gravar a tela. Porque se o aplicativo funcionasse, você não ia conseguir fazer isso, ó. Colocar aqui, ó, o quadradinho. Mudar aqui, ó. Alternar entre os modos de captura da câmera. Você consegue fazer isso porque nós estamos aqui usando o gravador de tela. Então, se você precisa muito deste recurso, a única forma que você tem de utilizar é essa forma que eu estou mostrando pra vocês. Agora, eu sei que vocês vão tentar gravar com ele virado. Eu vou virar e vamos ver o que acontece. Olha, agora funcionou. Hum, interessante. Porque antes eu estava virando e ele estava reiniciando o smartphone. Eu vou terminar aqui a gravação da tela. Agora, eu vou ver o que acontece se eu virar ele. Vamos lá. Ah, olha aí, ó. Já travou tudo. Então, se você iniciar a gravação de tela, parece que você consegue utilizar deitado com a tela gravando. E se você fizer com ele sem iniciar a gravação de tela, ele trava tudo. Vamos ver se eu consigo destravar ele aqui. Eu vou limpar aqui. E aí, ficou tudo bem bugado. Eu vou limpar ele e vou abrir ele de novo. Vamos lá. Vou abrir ele de novo. E vamos ver o que vai dar. Então, é a única forma que a gente tem de usar isso aqui. Esse recurso existia nos outros Samsung. E não sei por que eles retiraram. Eu acho bem interessante. Vamos lá. Vou virar ele. E deu pau. Está vendo? Deu pau de novo. E agora, eu vou fazer com a tela gravando. Só para ter certeza. Vamos lá. Vamos abrir ele de novo. E vamos ativar a gravação de tela. Vou abrir ele de novo aqui. E vamos gravar a tela. E vamos ver se dessa vez ele vai funcionar de boa. Porque se funcionar, cara, demorou. Vamos lá. Vou gravar a tela aqui. E vamos ver se com o gravador de tela ativado, gravando, ele consegue gravar com a câmera deitada. Vamos lá. Ativou o gravador. Vou virar. E agora ele deu pau. Então, galera, é só com o smartphone em pé, tá? Fora isso, você não vai conseguir utilizar. Mas, é o que eu disse. É uma gambiarra tech. Eu quero só mostrar uma última coisa agora. Isso aqui é para quem precisa muito usar esse recurso, quer muito usar esse recurso. Porque é uma gambirra mesmo, uma gambiarra tech. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Vou tentar virar a câmera aqui, ó. E o que aconteceu? Vamos lá. Já era. Ó, o celular reiniciou. E agora fique aí com algumas imagens que eu gravei lá no meu trabalho. São imagens belíssimas que eu gravei com este recurso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí, curtiu? Se você curtiu, já deixa o like nesse vídeo aqui, compartilha ele com seus amigos e se você ainda não é inscrito nesse canal, tá vendo aqui essa bolinha? É só clicar aqui e fazer sua inscrição. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo!